Como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Poder Judiciário promoveu um dia especial para as mulheres. E para que o dia fosse perfeito e literalmente delas, não podia ser diferente. Tinha que começar com serviços de beleza. Tudo isso feito por mulheres profissionais voluntárias que dedicaram seu dia para fazer a alegria de outras. Os atendimentos foram realizados no saguão principal do Fórum de Várzea Grande. As mulheres participaram de palestras, ouviram o coral infantil Canto e Encanto e ganharam flores e presentes. Esse evento no Fórum de Várzea Grande, ele traz à tona, ele ressalta a importância do papel da mulher na sociedade. É muito importante que nessa semana nós pensemos que homens e mulheres são iguais em direitos. Durante o evento teve também uma mesa de debates com ações direcionadas para o atendimento às vítimas de violência doméstica do projeto Bem de Família, que atualmente atende homens agressores com tratamentos adequados. De cada 100 participantes do projeto Bem de Família, apenas 9 voltam a cometer atos infracionais relacionados à violência doméstica. Nós temos então um índice de 91% de sucesso. O objetivo é esse, destacar a data para que a população possa realmente se conscientizar da necessidade de nós cada vez mais implementarmos instrumentos de combate à violência doméstica.